Música Paulo, nós estamos presos Paulo, tá tudo doendo Silas, eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou adorador Paulo, nós estamos presos Por causa de uma libertação Silas, para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Silas, Deus permitiu, entramos aqui Não é agora que nós vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir esse lugar Canta o quê? Prega o quê? Silas e também a cena a gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para reclamar É o nosso fim, eles vão nos matar Canta o quê? Prega o quê? Silas e agem por favor E se nós são prisão, eles vão nos libertar Com certeza lá no céu nós iremos morar Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos exaltar Faz assim, vou cantar aí Eu moro aqui Então começo sim Mais gestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Falo, eu tô todo machucado Mas o meu corpo tá ficando a me piar Mais gestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Silas acabou de acontecer O chão acabou de tremer O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu Falo, eu tô todo machucado E eu tô sentindo ele aqui Bora adorar o nome dele Mais gestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Falo, eu tô todo machucado A corrente ele aqui A corrente acabou de cair A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O café lhe abalou Não me pisou Que segura um adorador Jesus chegou